Bom, bom, meu irmão Antônio, um feliz e ducho anoche, Pavo, e um feliz tarde para todos nossos irmãos que estão junto com nós. Como nós podemos ensinar a nossa vida, para todos nossos irmãos que estão com nós. se isso é para produzir transformação de nossa vida, assim que o nosso povo prepara para a sua venida, meu irmão. A tarde, nós vamos estudar um tema, um tema, talvez, que vai chegar de Estúdio a Cava, mas sabe que vai estar um tema mais profundo do que vai chegar de Estúdio a Cava. E vamos titular esse tema, a tarde, é conflito cósmico entre bom e mal. É conflito cósmico, é guerra entre Jesus e Satanás. E é guerra aqui, não está entre Jesus e Satanás só, mas também você está com que Jesus está com a cancha de batalha. Se você olhar bom, meu irmão, é guerra que está tomando lugar aqui. Não está uma guerra politicamente. Não está uma guerra entre petróleo, gasolina, euro, dólar. Não está uma guerra, mas não está mirando de Putin, com a Ucrânia, com a América, com a Rússia, com a China, que tipo de coisa. É guerra que está tomando lugar aqui. É campo de batalha principalmente. Você está na onda, esse aí está? Nosso coração. É guerra que está tomando lugar aqui. Está uma guerra. É campo de batalha que está curando de ele. Então, se você olhar bom, o ser está exigindo adoração verdadeira. Deus está todo-poderoso com a criatura que está exigindo adoração verdadeira. E o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus, também está exigindo adoração, como Satanás. Esse é o tema de hoje. Boa noite. Me quede para pôr a atenção. E, mientras tanto, quando estou estudando o tema aqui, junto, reza a pedir a Deus para abrir entendimento, para nós compreender o tema aqui. E o tema que não está bem queira até aqui não, para assombrar, me está bem queira de um estilo seminário. E o estilo seminário aqui em Miami é compás, é compás bíblico. Porque o inimigo também tira uma vista do passado e a nossa mira com a história que está cumprindo, a Bíblia que está cumprindo com a história. Ok? Eu quero botar uma nota à metade. Eu quero botar uma escrita com o pen para botar uma nota, porque nós estamos estudando bastante o assunto. E haverá uma pergunta para cima também, naturalmente. Mas o importante é que eu vou botar uma escrita com o marker, com o postão, eu vou botar uma nota que nós estamos tratando de gemer humano. E é o material principal que eu vou me fazer da Bíblia. Mas o que nós estamos estudando? Amém? Agora, nós podemos fazer isso aqui possível. Nós estamos entendendo a palavra de oração. para Deus por dê-nos a bendição e estudar aqui. Sim? Lá com nós reza. Amém? Amém, Tata, Celestial, que está morando em altura, não dizia o Senhor Santo, Santo, Santo Botá. Nosso agradecido, Senhor, Deus vai ver tarde um dia mais para nos reunir de um semana com quase atrás de uma lomba aqui, que está cuidando de nós durante o semana aqui, que está cuidando de nós durante o dia de hoje. E com a hora de Deus nos reunir juntos para nos reunir de Jesus para estudar mais de hoje e para nos enriquecer de um conhecimento verdadeiro, oh Deus. Tata boa vista para o meio de apóstol Santiago é que são com falta de sabedoria que eu pedi a Deus. Pensei, Senhor, a boca da fuente de conhecimento, a fuente de sabedoria, a boca da fuente de amor inculcar, oh Deus, verdadeiro conhecimento de boa palavra de nós. Duma nossa sabedoria, Senhor, e também na interpretar boa palavra. Lá que o Santo Espírito nos mostra de maneira e forma e com boa palavra, mas eu quero interpretar, oh Deus. Passina com nós cada um, Tata, na estúdio, a boa palavra, nós para o ordo, assim, liberador de verdade e para nós portar um povo preparar para Jesus, o pronto venida. Bendicionar nós cada um de uma maneira especial e todos os humanos que estão presentes. estão com um outro motivo, não tem, tá com nós de uma maneira especial, oh Deus, te camina com nós. Nós estamos agradecidos e nós estamos pedindo, o Espírito Santo, tomar full controle de estúdio aqui, para o andalante no acampamento alrededor de nós, da lo que nós estamos pedindo, junto com o perdão de nós picanam, tem o nome Santo de nosso Rei, Salvador, Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Tremendo. Bueno, meu irmão, eu não me aviso, mas o último dia vai tratar do conflito cosmico entre bom e malo. Eu prometo começar na 30, o tema aqui, tá bom? Para eu mencionar, meu irmão, como o Pueblo de Deus, nós estamos estudando mais dentro do tempo presente, aqui tá Daniel o Revelação. Agora, eu vou dizer, meu irmão, outro Bukinão, Gênesis, Deuteronômio, um reino, dois reino, evangelho, a carta de Pablo. Não me esteve para estudiar, claro, que sim, eu não me esteve para estudiar, mas o que nós estudamos é o Daniel com a revelação e, de passo, a revelação é o único bico com a papia mais de Cristo. se eu notar, se eu notar, se eu notar, você sabe. E na estudia, é tema aqui, um atrás do outro, de sequência, eu sei, eu convidava, dentro do estudo, aqui, para tocar parte, eu também e eu não me esteve, eu não me esteve, eu não me esteve, harmonizar, com a entenda e o Bíblia, e não é isso, mas, eu não me esteve, para chegar e conhecer também o verdadeiro Pueblo de Deus. Então, isso é importante, para estudar, e o Bíblia aqui, meu irmão. Agora, nós, vamos para o Bíblia, um cita, Pablo, rapidamente, um cita, com a nossa ideia, de o Bíblia, Testimonios para os Ministros. Que bem, tem o Bíblia, Testimonios para os Ministros, nossa Bíblia, página 112, por o início do Bíblia aqui, isso é algo sumamente importante, meu irmão, que nós devemos parar que tu não já ouviu noche, ok? Me saco, Ana, te, que pode ser parte aqui para nós? Ana, você? Ah, sim, boa noite, boa noite, meu irmão, Deus, bem-vindo, não é? Boa noite, sim, damos, que pode ser parte aqui para nós, que pode ser para o Bíblia, mas não está se usa de oportunidade aqui, então? Ok, é um momento importante, para ti, no gombo, irmã, toma nota, o que é um momento de vista? Espírito de Deus a iluminar tur e páginar na si, é sagrado escritura, pero tem persona, na para qual está assim, pouco imprensão, e está, passou imperfeitamente, na não por comprovê-lo, ora, que está em dejo vim, para introducção, e falso, teoria, ele tornan super, superficial, ou superficial, superficial, superficial. Não é um leitor, estudiante, mas quando você estudia superficial, ou per flaca, não é muito profundo, não é muito ou não, não é muito ouro, e dois meses a gente não, quando você estudia isso, você pensa algo pior que você estudia, escruindo, Jesus avisa, escruindo, escritura, quando você tem, não, você está, Jesus qual você salvou com Cristo, ele disse de 1 539, então, ele é um leitor aqui, o leitor de Kiko, superficial, você se deslizando, no lugar, de maneira santa, move, de aqui, de deslizando, não, não, Tremendo! Dê o contexto de o que ela mencionou e o que ela disse agora. Escute bom! Escute bom! Escute bom! Nós me ester de um estúdio muito mais, continuo também, muito mais tanto de Palavra de Deus. Especialmente Daniel e Revelação, mestre o outro recebi com atenção de maneira nunca antes de história de nossa obra. Agora que pensa, se necessita mestre de um estúdio muito mais profundo de Palavra de Deus e especialmente Daniel e Revelação. De como esta visa não se consegui, de como me senti um atensão a sina profundo de um book de Daniel e Revelação. Eu vou me trabalhar em um estúdio muito mais profundo de um estúdio muito mais profundo de um estúdio. É a visão, é a visão, é a mensagem que o Daniel tem para o seu tempo, dentro do seu tempo, o que é a entrevista, DJ? É a entrevista que o Daniel recebeu dentro do seu tempo, especialmente para quem? Para nós, para nós, a gente vai agora aqui. Agora, tem que estar complicado em um estúdio de Daniel. Mas, esse não é que eu quero dizer, a gente não tem que estudar. Deus! Nós temos que estudar, mas o estúdio de Daniel está mostrando, Kiko, é grande profetiva. Nós temos que entender a nossa palavra profetiva. Então, é importante, meu irmão, para nós estudar o livro de Daniel. Eu tenho uma parte do capítulo aqui, somente importante, como o que passa por alto, que é a visa... Eu vou ler a uma, Ana, fora da página, aqui não é bem. Então, eu vou ler a página aqui não. Aqui não é bem. Nós temos que considerar as circunstâncias, e nação o dia, ora, com a anha, e profecia de Daniel. Aham. Nós temos que dedicar mais tempo para estudar e ver. Amém. Se nós não nos compreender, se nós não nos compreender a palavra, maneira nos merece compreender. Muito bom. É bom. É bom que direva a gente está começando a minha obra, bem é ordo, para poder compreender e instruccionar com essa companhia. Bem-aventura é um culeza. 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 E? E é senão que tende a palavra, a nossa profecia aqui, Deus está declarado. E guarda e cosma que está aqui, para o tempo que está cerca. Escucha, bom. Aqui me quero chegar, escuta. Ora, o povo está compreendendo a significação de e-book que está para nós, é a mira entre nós, um grande reavivamento. Oh! Que me engano, estudar, escruir, analisar. Daniel, e revelação, o que é que está aqui em 13 com ele? Um grande reavivamento, meu irmão. Um upworking dentro do povo de Deus. Que me engano? E o e-book de Daniel e revelação tem um grande reavivamento com ele. Para estar com a estudiar, compreender, e estar em prática. Amém? Agora, dão aqui, agora, mas até não me quero ler, para aqui não, para nós, para compreender, aqui, de como nós me estamos estudando, e-book de Daniel, por revelação. Que me engano, é o doido. Agora, está bom, para me mencionar, me lembram, com profecia, afnambi, afnambi, púntraseniki, ti unende, que saque que tanifica profecia, noturende, para eu, e se abomomita rapidamente, ti unende, que saque que tanifica profecia, que tanifica profecia, Me quero botar uma nota Que eu vou negociar E se eu não vou dar uma chance Admira Ok O que significa a profecia? Eu tenho que cumprir Mas agora eu vou dar uma coisa São detalhes Então eu quero botar todas as coisas aqui Profecia Significa História Predecir Não esquece nunca mais Profecia significa História Predecir Agora a seguinte pergunta O que significa História O que significa História Admira O que acontece O que acontece O que acontece Vou voltar O que acontece História Escute Profecia Está História Predecir O que significa História Profecia Cumprir Profecia Cumprir História História A profecia A cumprir Deus sabe Adelantar Então é o que Nós estamos mirando Para trás Está História Pero o que Deus Aprende A história Cumprir Tremendo Agora Eu sei Dois terceiras Partes Dois terceiras Partes De Nos Bêbel Da profecia Dois terceiras Partes De Nos Bêbel Da profecia Cumprir 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 Nos Tade Jesus Subvenida Cumprir Vista Ora Nós Diz Mira Na Onda Nós Parar Profeticamente Bêbel Adulna Dê Daniel Dos Um Estátua De Nebuchadnezzar E Dê Estátua E Cabeça E Pecho E Bel E Palipia Dê Palipia Dê 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 Ok Qual Tá Uma Mescla De Clei Cureiro Se Bom Mira Bom Mira Humana Se Nós Tude É Cosa Que Bom Nós Têm Honra Ver Mil Cinco Xente Pico Anha Tabibando Dê Um Profecia De Qual Lô Que Têm Com Bim Culminar E Estátua E Tê Kiko E Barranca Cô Têm Dall E Estão Bilt E Baixa Bom Qual Representa Benida De Cristo Que Menta Para Nos Mira Concerca Nostá De Benida De Jesus Miro Humana É Lô Que Nostra Estudia Dê É Lestan Aqui Tá Seminário Com May Aqui É Compás Bíblico Nos Lô Bainira Pasado Presente E Futuro Dê História Dê Mundo Aqui Miro Mano Este Má Ok Agora Benida Duna Nost Beneficionan Si Nos Mira Bom É Beneficionan Di Profecia Of Cumprimento Di Profecia É Prome Beneficio Com Bíblico Dê Bíblico Dê Profecia Tá Com Nós Têm Um Fé Firme Dê Dê Su Palabra Dê 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 Su Palabra Nós Queremos 100% Dê Dê Su Palabra Si Vamos Mira É Bíblico É Bíblico Más Bendito Mundo E Nem Més Lugar É Bíblico Estimar E Bíblico Odiar De Com Passou Mra Tinha Guerra Cósmico Entre Bom E Malo Não Sei Agora É De Dos Beneficio També Con Nostra Mira Tá O Duda Lo Quita E Ora Que Duda Aqui Quita Nos Lo Têm Preparación Yen De Esperanza Para E Futuro E Confianza Firme Dê Profecia Final Dicom Passou Mra Se Dios Abisa Haya A Cumpli E Saki Nantambe Lo Cumpli Mira Mara Este Estabele Se Den Nos Un Confianza Firme Den Dios Amé Agora Mi Kepa Bokebo Bébel Ku Miden Revelación Capítulo Uno Admira Tabai Leza Panos Revelación Capítulo Uno Admira Versículo Uno Teco Tres Si Si Vocera Boma Me Tengo Pone Cos Para Boma Boma I Bébel Si Ahora Que Nostai Léza Ahora Que De Capítulo Aqui E Prome Versículo Nan Puta Dios Mesta Duna Profecia Antot Tin E Bien Aventurancia Den Estudia Profecia Que Despois De Les Dan Aqui Mir Humano Nos Loh Por Baj Guardo Gan Pa Sombra Nostra Bem Mira Dios Tap Ap Nostra Através De Profecia E Nostra Hombre Muen Bendicionar Para Nostra Estudia E Costan Aqui Si Vamos Capítulo Uno Versículo Uno Teco Tres Revelación Uno Uno Y Tres De Vista Revelación De Jesucristo Dios Aduné Para Mostrar Su Sir Bidona E Cos Mestre Sostode Pronto E Ela Manda Esa Que E A Comunique Pa Medio De Su Angal Na Su Sir Vido Juan Tres 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 Testimonio De Palabra De Dios E Testimonio De Jesucristo Esta Tur Lo Que El Amira Para Que Na Orato Bidon Mostra 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 Amico Bokinana Nostra Llame Cos Que Un Cadena De Mando A Estilo Militar Dios Ta Duna Jesus E Revelación Ok Jesus Ta Duna Espiritu Santo Me Debe Mostrar Porque Espiritu Santo També Tres Presente Esta Duna Espiritu Santo Espiritu Santo Ta Comunicane Angalang Y Angalang Ta Comunica Na Juan Kiko Juan Teng Quase Ore Kaya Revelación Qua Binjetata Puta Jesucristo Juan A Teng Comunique Na E Iglesia Nang E Iglesia Nang Teng Comunique Na E Congregacion Si Of A Leader De Iglesia Teng Comunique Na E Congregacion Nostra Be Wak Ya Kon Mab Sabe Lagame Mostra Bu Espiritu Santo També Takina Capitulo Dos Et Mira Versículo Sete Kenta Papie Ku E Iglesia E De Bisa Es Un Teng Oreya Lage Tende Lo Que Espiritu Ta Bisa E Iglesia Na Es Un Vence Lomila G Come Di E Palo Di Bida Kuda Denge Para Iso Di Dios Amén Lese Versículo Ocho Anto Bota Mira Ku E Angle Akin Anan Ta Representa E Ministro De Iglesia Ok Versículo Ocho E Si Skiribina E Angle Di Iglesia Di Sier 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 Para Kenta 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 Skiribina Iglesia Bota Kenta 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 Versículo de 1. Versículo de 1. Amém. Que tanto nós te miram. É Tata, é You e Espírito Santo aqui na hora. Não está aí? Agora, versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 1, versículo 3. Amém. Qua, 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 qua. Não liga nenhum líder espiritual para que tipo de título que eu tenho. Ganhamos nunca mais. Dizemos que vamos ler. Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Vamos ler de meu próprio Bible. Deus te diz a Ami Kubo. O Ami Kubo está bendicionado. Agora nós te lemos e-book aqui. E não é isso. Agora nós te põe atenção no que está escrevendo. Vamos ler, mas já. Ai, é coisa, eu não estou me preocupando, não é, pessoal? Não está cospando os tempos. Não tem mais a importância. Eu não tenho que ler, Mateus, Marco, Lucas, Juan, não é? Estudio 1 Coríntio, 2 Coríntios, e-book não de apóstolo Pablo. Não tem mais a importância. Tocam-me para o Bailhice. A gente lese, sim, pero... Não tem mais a importância. Não tem mais a importância. Agora, quando você lese a palavra de um livro aqui, um livro de profecia aqui, e quando você paga atenção também na e-costal para escrever. É dizer, obedeceram. Tinam na cuenta, meu irmão, de quando escreveu na ano 28 para 100. Dentro do tempo. Mas o Bailhice é tempo de cerca. Quanto tempo? É tempo de fim. Não está aí? Porque o Bailhice é um livro de profecia aqui. Amém. Tudo bem, sabe? É tempo de cerca. Correto. Agora, quando você pensa tempo de cerca, dá para ame com o público que está lhecer, por aplicar coisas, há de tempo presente com a nossa vida. Cada dia, cada segunda, cada semana, cada luna que passa, está um tempo mais cerca de a venida de Jesus. Amém. É tempo de cerca que está um tempo presente. O que é que está? O que é que está? A word. Bom, nós temos mais coisas de analisar. Profecia, meu irmão, não está uma questão de voluntade, própria a voluntade humano. O que é que nós temos mais coisas de profecia, não está algo com. Nós temos uma ideia de que não se sente nada de como essa baixa perna, baixa pluma. Não. É algo espiritual, que está vindo do Espírito Santo. É o Espírito Santo, soplando da mente humana, o que está contando para a humanidade da história benedora. Então, eu não escrevi. Vamos comigo. 2 Pedro 1, versículo 19, versículo 21. 2 Pedro 1, versículo 19, versículo 21. Aqui a palavra de Deus te bisicina. E assim não tem a palavra profética para mais segurança. Não tem outro. Bom, não pode pôr, pôr, um, um, quando andamos em Bêbel, e trove? O Coran, Banda de Bêbel Santo aqui. Bom, não pode pôr um magazine de nenhum endê. Bom, não pode pôr Albert Einstein pôr Banda de Bêbel. Não brame qua, famoso com o quê? Com o Búquia, eu pôr um bom dia, eu pôr um bom dia, mas pôr um bom dia, pôr Banda de Bêbel, comparando ali dentro de uma linha. Dicou. Passou essa aqui, tem a palavra profética com mais segurança. É um fidedigno, é um digno de confiança, 100%. Dicou. Bêbel, mestre, dicou, é um de mais confiança e segurança. Quanto dicou. É de, e assim, nós temos a palavra profética com mais segurança, na qual você está assim, bom, de pôr atenção. como na un lampi com a luz de um lugar escuro, não tem outro buque com a luz aqui. Tudo sobrado tem gente de escuridão. Essa aqui está trece luz, essa aqui está trece vida, essa aqui está trece conhecimento, essa aqui está trece revivamento, essa aqui está trece turcos de ame como subida, dicou. É palavra de Deus, é palavra encarna, e palavra que vira carne e a habita nem meio de ser humano, minha irmã. Pensei, essa aqui está nos, essa aqui está dentro de um lugar escuro, até hora de dia abre e estreia de mar do lugar sai na onda. Tem o seu coração, a palavra de Deus só para produzir as coisas que dentro, só para produzir as coisas que dentro, minha irmã. versículo 20, o que te diz? O que te diz? Mas compreende essa aqui promete os turcos, com nenhuma profecia de escritura, não tem um assunto de interpretação personal. bota mira, dico, nós temos que rezar, com humildade, agora nós estamos a acercar o Bíblio Santo aqui, bota mira, dico, nós temos que pedir iluminação, compreendimento, para o Espírito Santo tomar controle, para a minha irmã, bendice, de crer especulação, com teoria, com filosofia, enquanto é Bíblio. Eu tenho que rezar, pedir a Deus, para o seu Espírito, inspirar a palavra aqui, por abrir minha mente, e estão com a minha estúdia, para compreender o que está para escrever. Passo Pedro, um apóstolo, com a mira, Cristo, cada que a palavra encarnar, disse essa aqui, mas compreender essa aqui, promete o turcos, com nenhuma profecia, qual é o que? Mencionar, qual é o que? De escritura, não tem um assunto de interpretação personal, de voluntad própria. E quanto Pedro? Versículo 21. Passo, nunca a profecia, não aguardo nada, para o meio de voluntad de herde. Se não, se não aguardo, escute bom, se é profecia, agora bom, profecia daqui, com a história predeci, se profecia, nunca Pedro te avisa, aguardo, incluindo o profeta de antigo, não é? Está papiando de antigo, não é? Não é? Não é? Nunca a profecia não aguardo de uma família de voluntade de gente. Gente decide pensar duas, três coisas se não quiser com essa baixa perna, com essa vista, com o que? Com o que? Com o que? Com o que? Ah? Com o nosso Nostradamus está aqui, o que você quer de Nostradamus? Não sabe que Nostradamus está estudando a Bíblia de escondido. Não sabe? E junto com isso, Satanás está fomentando coisas em mente de Nostradamus. Então, é bom para nos posar de nome humano. Então, ele diz, não, a profecia de Nostradamus se lhe cumpre. Nostradamus é um homem que está estudando a Bíblia de escondido. E Bande diz, não está para 100% dentro do que está para escribir. Até Satanás está a meta da obra. De verdade? Pero, Pedro, nunca profecia na hora do Nápamete de voluntade de Máquim. 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 Santo de Deus. A Pápia. A Pápia. Com a Pápia. Inspirador de Espírito Santo. Amém? É isso que nós temos que compreender o roupo e bom, irmã. de Deus. É isso que Deus faz parte da profissão e então Deus supla da mente, da linguagem humana e o que tem que vai sozinha da humanidade do futuro. Máquim. É isso que o Espírito Santo está tomando controle da mente humana para escrever o que está bem de Deus. Máquim. É isso que Deus pediu. que men, mas homem santo, santo significa apartar. Que men, Deus a apartar o homem que escoe como profeta, como apóstol, como servidor de Deus. Deus. Máquim. 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 É isso que é escritora é de White. Gostei? Que men, nós miramos duas coisas aqui na profecia, nota bínei dor de voluntad humano e essa é palavra inspirador do Espírito Santo pensei que é seguro pensei que é fidedigno e o Bíblia não está mecanando e não está uma interpretação agora eu tenho que interpretar o Bíblia eu não tenho que manipular o Bíblia para o meu próprio desejo encarnado para o meu conceito personal para a minha crença personal até agora eu tenho que interpretar o Bíblia e tenho que ir guia do Espírito Santo se o Espírito Santo é inspirador eu tenho que interpretar a mesma harmonia que o profeta e o apóstolo do Senhor não está? agora Senhor da Pisa de antemano também me lembraram que eu sou o mestre do futuro que eu tenho que entender para me possar só o pênebo para me saber o que é quem é eu sonho eu tenho uma quantidade de sonho eu tenho uma visão como eu posso dizer que é o Deus? a única maneira para analisar um sonho ou para analisar um sonho é a dor de Bíblia se o que é com um sonho não está de harmonia que é Bíblia não importa seguro que não está de Deus e de passo um grande que não tem o dom de interpretar sonhos não começa a interpretar sonhos ou mar agora como eu quero de uma coisa para minha vida personal se eu passar de um sonho no Maroc eu tenho que ir no Bíblia de como? Deus sabe de antemano o que eu tenho que passar e até da minha própria vida eu vou pensar que eu tenho que parar que eu tenho que puramente a história não está eu tenho que a placa da minha vida mas claro aqui tem contesta para boa pergunta e problema se o mundo põe atenção na palavra de Deus não tem caos se o mundo põe atenção na Bíblia de Gênesis para revelação Deus não tira um profeta mais para iluminar a luz da Bíblia no tempo presente com a nossa Bíblia aqui são gente a neglisar Deus o consejo e o seu mandato vão com o capítulo de 4 a frome com o que é Juan vão Isaías promer Isaías capítulo 46 versículo 9 10 Isaías 46 9 10 10 o guardo, estabeleci e o me cumpri com tudo que está agradando. Amém. Amém, amém. Temos um tremendo virulhão. Com segurança, nós postulamos a palavra. Não tem outro Deus com outra E. Não tem nenhuma maneira de amar a Deus e não tem nenhuma maneira a mim. Para eu passar com este verdadeiro Deus, para eu passar com um musulman que serve verdadeiro Deus, o que está para a decorante que cumpri. Não tem como? Mas o Mohamed estudia o Bíblia então, segundo o que ele avisa, ele aguarda inspirar para Deus. Deus chamou para um profeta talvez ele sentia mais grande com Jesus, mas ele é o último profeta. Ah? Mas o que se o que não tem que não cumpri, se o que não tem não tem harmonia que Bíblia, não tem que Deus a papia. Não tem Deus a papina. assim, nós temos certeza de que de como está aqui o Bíblia é musulmano e o Coran para sombra se o que é musulmano que o Coran está chegando quase no mesmo nível com a quantidade que tem do mundo. Ok? O cristiano está mais tanto do mundo mas os musulmanos estão chegando e os cristianos e agora não tem que não tem um caralho e o Coran. Se você tem um paralelo com a Coran e a 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 E a história de Isa. O que ele chama Jesus Isa? O Isa estava com a Yudi Maria. E a história de Jesus. Porto, Babel. Está a história de Jesus. Mas isso aqui tem coisa. Esse conceito humano tem certo coisa que você pensa em mente. Eu não estou de acordo com que você está fazendo isso aqui. O que você está fazendo isso aqui é muito forte. Eu não estou de acordo com ele. Ele não está em mente cada 24 horas do mundo aqui em uma igreja. Ele não está em mente uma religião do mundo. Mas ele não confia plenamente na palavra de Deus. Aunque isso é forte, doloroso, essa realidade, ele não confia e funda sua fé sobre a Bíblia e a Bíblia só. Então ele não está em mente mais além da Bíblia. Então, quando eu falo de Bíblia, eu falo assim a dor de demônio. Demônio também vira bom maestro. Então, não é o que eu falo assim a explica e eu falo inspirado de uma nota de Deus, mas não de um demônio. Então, eu começo a escrever aqui. Porque a nota é harmonizado com a Bíblia. É porque tem certeza a verdade, mas não está harmonizado com a Bíblia. Agora, Satanás está atrás, meu irmão. Eu sei que o último é que é importante para nós estudarmos, analisarmos, para nós compreender os modos operantes de diabos, meu irmão. Agora, segundo o que eu conheço aqui, Deus te avisa esse assunto para declarar o fim foi de princípio. Não tem nenhum outro Deus que eu possa conseguir. E foi de tempo, no antigo, que estão com o nosso e ainda avisando, meu propósito estabelecer e me cumprir tudo o que está a agradar. E se Jesus avisa com a Escritura, não posso quebrar. mas só se Deus apredeci e tem que cumprir. Ao menos se tem profecia de condição, maneira, no tempo de Jonas. Nós estamos avisa que o Jonas estava um falso profeta, passou a profecia que ele apredeci e não a cumprir. A profecia estava a amarrar na condição. Me estava destruindo e me ver Deus avisa, pero se eu não me ver repenti, me não está destruindo mais. Essa é a profecia amarrar na condição. Então, é assim, que passa que o rei arrepentir manda bestia com tudo e uma para a seriedade e a profecia de Deus. Então, Deus não a destruir o rei. Essa é a profecia amarrar na condição. Vamos ao ver com o capítulo de Jesus 4 e mira versículo 29. versículo 29. Essa é a definição. Essa é a definição. E agora me avisa que você para mim, com essa que só sou de. Agora, com essa que só sou de, você pode querer. Quanto? Deus só pode aportar como você consegue. Não tem comigo? Passou aí nessa cabeça e mira, com a eternidade de Isaías 46, escuta, isso declara o fim do princípio. Então aqui Jesus te pensa, e agora eu te penso para mim, com essa que Jesus diz para mim, que coisa passa quando eu te anunciava. Para agora que passa, agora que Jesus diz, você pode dizer, que é re, meu irmão, estimado. Não vai? Que bem, Jesus é a predesí história. Então, a história está o que Jesus aprende de si. Que bem, a profecia cumpre. Isso é a história. Não sei? Agora, a Bíblia te diz a nós, mas vai que agora, que nós estamos bem-aventurando, que nós estudamos, e que nós estamos aqui. E a Bíblia te diz a nós, que nós estamos em Amos 3, que nós conhecemos, que nós conhecemos esse texto, mas nós estamos em Amos 3, de Deus te diz a nós. Não, isso é estou. E a Bíblia te diz a nós. E a Bíblia te diz a nós, e nós temos certeza de Deus te diz, que nós temos que não fazer nada, sem revelar seu secretário, na sua servidão. é profeta amém agora Jesus abesa a nós com nós estar atento em quanto é cumprimento de Buki ou de profecia de Daniel lá nos que é Mateo capítulo 24 para você ver que Jesus mais explica tocando Buki de Daniel e como ele põe atenção no Buki de Daniel Mateo capítulo 24 versículo dia 4 e dia 5 é de Bisa evangelho aqui de reino lo guardo predicar de entero mundo como um testemunho na turnachon e ora e ora e fim lo llega e sei ora você mira e abominación e desolación muito bom o profeta Daniel a papo diz está parada em lugar santo laga e sum kudalesa comprande aha que mendi Jesus akin anang mes den su tempo junto ke apostol lang mencionando e Buki de Daniel e está sumamente importante para vos tempo paso esta aplica esta yiba nos vea canto na e Buki de Daniel tamén e te pensa pese ora posso mira e abominación e desolación e está cobrando forma e ejército de Roma rondonando o pueblo de dios den o tempo atual kutur su artiman ata pese pa reconoce e comprande manera Jesus a mencionar aqui nanan nos mes está estudiando e profecia nan nos mes está estudiando e profecia nan se nos neglixan ignoran bisa nota coi loco nos ta wardo correr de sorpresa pa enemigo adoro nos wardo correr de sorpresa nos no pisa cu dios no aspiarta nos so non sa cab le se amos tre chete de bisa riveler pro me che cos so dem romano e mes un cos nos ta explicando di nos to bai studiando a me despes nos to bai lega na final di seminario aqui e lei dominical qual nos ta vai expliquer profundamente co sita co bible co turcos profeta daniel a papia dj ta parada en el lugar santo la gessun cutaleza asikiko comprande mero ma pa mi po comprande mi mes ta lesando e pa mi pot lesando mi mes tem interesse den lo que com ta lesa pa mi po comprande acercando a bai con un espíritu de humildad un espíritu sincero pa conocer verdad tan que di os lago atras con amén amén ahora si nos volve back un tiki den historia ten e origen de maldad aqui origen de origen de el conflicto cósmico aqui nos tamira cu el conflicto a comenzar den xelo de verdad y el guardo tras la da ribe mundo aqui entonces ahora que saque sosso de tabata tin un división mi urbana un división cua forma dos grupos y dos grupos han akita dios iso angal leale angal santo y diablo e archi gaña do iso angal des leale angal lank wakai junto con e la ganos que el texto de revelación capítulo 12 urato versículo 7 9 9 entre visa revelación 10 2 7 9 y daba din guerra de angelo miguel y su angal nanta batah si guerra contra el dragón despues nos lo vai estudia o miguel ta jesus ok então otro título pa jesus nos va estudia profundamente nos va ir bíblicamente bota comprobar o miguel ta jesus wak bum tiungera bota ni com mi admira tiungera e dragón iso angal nanta batah si quera que 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 e guerra cu tinta entre miguel e su angal anto entre el dragón e su angal aqui nant in dos nami yame símbolo ok en not describivo con nombre exacto quinta miguel y quinta dragón pero en versículo nueve te mostramos direct si quinta el dragón ahora me te lo hago le sé pero después se estudia con lujo en detalles con miguel ta jesus pas lo que mi que va para que turiva de a noite taco é guerra que está tomando entre miguel e su angala y entre el dragón y el dragón su angala que miguel y jesucristo y jesucristo Então, outro título para Jesus está. Mas Jesus está chegando aqui. Versículo 8, meu irmão. É a pessoa que não prevalece e não tem lugar mais para nós terá-lo. É dizer, está com a lanta contra o Miguel. O grupo com a lanta contra o Miguel não tem lugar, espaço mais para a rebeldia terá-lo. Versículo 9. É dizer, o grande dragão a lanta contra a rebeldia terá-lo. É culebra de antiguidade. Põe a mim. Quem é o ardo chamado diabo e satanás? Oh, que bem, que bem, que bem. O dragão, com o versículo 7 da Papete J, já lhe mostrou a mim aqui que acaba de quem. Está bem aqui? Aumenta e seguirem esse contexto para o Miguel não tem tema, Permitê-lo, é contexto para você usar o Miguel para Cristo. Amém. Aqui, para mim, acaba com o dragão está quem. A Bíblia está representado também como diabo e culebra de antiguidade. Quem é o ardo chamado diabo e satanás? É dizer, quem é o ardo chamado diabo e culebra de antiguidade. Ele é o ardo chamado diabo e culebra de antiguidade. Ele é o ardo chamado diabo e culebra de antiguidade. Aor é salvação e é poder e é reino de nos dios e é autoridade de su Cristo aiega. Pa sombra é acusador de nos romanas, Cuta acusana de dia e anoche, Dilante de nos dios, Aor do tira a bo. Ou é tá acusana de dia e anoche, ok? Alô? Espera, vou fazer. Versículo de sul. Ah, ok, debiça. E não avance, Por motivo de a sangra de elamte, E por motivo de a palavra de não testemunho, E não não estima na vida, Tena morto. Amém. Uau. Babel e mira, A visa não se vai entre quem é conflito, tá? Versículo 7 da visa entre Miguel e seu angela, E Satan contra Satanás, E dragão e seu angela. Botei comigo? Sim. Versículo Jesus da visa não se não avance, É assim, é pueblo de Deus. Avance enemigo. Por motivo de Kiko não avance. Por motivo de sangra de elamte. Elamte tá quem? Jesus. Jesus Cristo. Como que tá parás que vi Argenis? Juan capítulo 1, Versículo 29. Vem com? De cá, Não tem que te lancho de delas, Não tem nada. Já é que nós estamos terminando. Então, Tão, 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 Te lancho de doas, Versículo 7. Tem que Jesus, Miguel, Tá quem? Elamte de Deus, Que tá que tá pica de mundo. Qual tá? Jesus Cristo. Miro mano, Estima. Botei comigo? Que me ande? Se nós volvemos back, Na revelação de dois, Versículo 7, Tem que o nove, Nossa mira claramente, Que tem uma guerra aqui, Não, De verdade? A guerra aqui, Tá principalmente, Entre Jesus, E, E, Dragão, Satanás. Ok? So, Bêbel, Te mostra nós, Versículo 9, O diabo, Te aguardo, Llamar também, Como, E, Gran Dragão, E, Culebra de, Antigüedade. Ok? Pero, Promeco, E, Rebelião, De Satanás, Aqui, Diabo, Te aguardo, Yama, Según, Bêbel, Lucifer. Ok? E, Te aguardo, Yama, E, Angle, Di Luz. E, No, Se isso, Bêbel, Te pensa, Cun, Etaba, Tata, Un, Gran, Cherubim, Protector, E, Bonita. E, Gran, Cherubim, Protector, E, Se você quiser ver o que você quiser, agora que há um rato, o problema é que nós vamos terminar, nós vamos ver o que 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 é? Vamos ver, o que é o que é? Ezekiel 28, ok? Vamos ver Ezekiel 28 um rato, nós vamos ver que nós temos que plantear fundamentos, para nós não poder analisar o tema, não vamos dizer assim. E aí, vamos ver? No, agora, vamos ver o versículo 10.2, nós vamos ler isso? Vamos ler isso fora do versículo, 10.3 tem o 10.4, ok? Ok. Mas aqui nós vamos ver que o satanás está guardando e amando, lucifer, que significa angle de luz, mas também é um grande querubim protector, meu irmão. O que é isso? 10.2 está a vista. 10.3, vou dizer como é, tá? Ah, sim. 10.3. 10.3. 10.3, vou dizer como é, tá? 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 E a obra de arte de montura não E a carne de ouro Riva o dia que eu quero criar Não quero preparar Que me ande, Deus que não está descrevendo É a bonita e perfeita Com Satanás, tá batata Com o amor de criar Deus descreve que não é, ok? É a glória de Satanás Com a bonita e perfeita Deus que crê Versículo 14 agora Escute bom Ok, ok, ok Agora eu vou lá Que Satanás está guardando representado Como Angle de luz, Lucifer Dónde a bonita e glória De sua bonita É uma luz Pero, ah, que Deus te pensa que está batata aqui Um querubim guardador Of protector Ante te pensa E a mi Apone bu Einan Ah Escute bom Para que tu na detalles Meu irmão Deus te pensa Botabata Ungi Como E querubim Guardador Outra palavra Protector Ante te pensa E a mi Apone bu Einan E O eu não vou mostrar o que significa que o que Deus está fazendo. Ok? Então, eu vou dizer, que o Senhor é o santo de Deus, que o Senhor é o que Deus está fazendo, é uma pedra de candela. Ok, eu vou dizer que o Senhor é um problema. Eu vou dizer que o Senhor é um problema, que o Senhor é um problema é um ângel de máximo hierarquia e o governo de Deus, de máximo autoridade. Esta tem a presença de Deus constantemente, é dizer, esta delante de seu trono. Ok? Bem, mas também está no versículo de 4, que o Senhor é o que Deus está dizendo. Agora, vamos ver a revelação. Nós temos que estudar aqui. Vamos ver a revelação. Então, a revelação, quando a mira a visão é o templo de Deus. Então, a hora que a mira a visão é o templo de Deus, ela mira algo também dentro do templo de Deus, dentro do tabernáculo. Qual é 10 mandamentos? Então, a revelação, a revelação capítulo de Jesus, versículo 19. Que te pensa? E o templo de Deus que está dentro do templo de Deus. Para. O templo de Deus, quando a mira dentro do templo, antes de dizer o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, onde a mira? Dentro. Está dentro do templo. O templo está dentro do templo. Então, o templo é de a hora do abril. É por a mira, não é parte exterior do templo, mas ela mira dentro do templo. Então, o que o Juan a mira dentro do templo? É texto assim que diz, E o arco de sua aliança apareceu dentro do templo. E tem um rayo de lâmpada e o sonido de tiro duro de estrena e um temblor e uma grande tempestade de Hachal. Tremendo! Que me a mira o tabernáculo de Deus dentro do templo, ok? E dentro do tabernáculo e o arco de sua aliança. E aparece dentro do templo. E tem um rayo de lâmpada. Agora, nós vamos projetar para nós, para dar um built, para dar um built, para que eu possa dizer, que eu não estou pensando de jeito que não, ok? Mas, se o Juan está pensando que o templo do abril, dentro do templo, ele é o arco de sua aliança, aqui está o arco com o Juan a mira aqui. Que está papi de che? Então, nós vamos lá, 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 Ok. E aí, vamos lá, Vamos lá. Sim, vamos lá. Ok. Aqui está o tabernáculo do templo, do santuário que Deus avisa a Moisés para trás, ok? Agora, é coisa aqui, Juan, a mira, tem um vision, pero tem um selo. Então, nós vamos lá, atrás de um velo, de um lugar santíssimo, esse é o único lugar disponível para, é arca de aliança. Arca de aliança, eu vou te ver aqui, 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 aqui tem um lugar santíssimo, atrás de um velo, tem uma cortina, que está separado o lugar santo, aqui tem um lugar santo, então, aqui atrás, atrás de uma cortina, tem um lugar santíssimo. Então, tem um lugar santíssimo, aqui é morada de Deus, está batata, é, é Shekina, é Shekina, é glória de Deus, está batata, vive em sua presença. Então, o caminho de tabatata tem um arca, sabe? tem um arca, e sua aliança. Então, tem um arca, tem um velo, tem um arca, tem um arca, sabe? O que é que? o que vai te ver aqui, é prepucio aqui? O que vai te ver aqui, é prepucio? É prepucio, é tapa, é tapa aqui, o que vai te ver aqui, é prepucio. O que vai te ver aqui, é prepucio? O que vai te ver aqui, é de beijo, não é? É seita, dois ángel. Sim, dois ángel. É seita, dois corbinho. É o que Deus sabe, Moisés, para tra a que está, é exatamente, um copia, de lo que tem no cielo. Mas o Deus sabe, se tra, é exatamente, lo que a gente, mostrava, ribatera, que não falta, um copia, me dá, O que vai te ver? Tem um quadro simbólico, é angela, que está simbolizá, é angela, é protetor, que tem, de emandamento, de Deus, pero, tem, xelo, miruana, se tem. Gostou capte? Agora, Satanás, tabata, undinam. Satanás, tabata, undi, e angela, ei. Dicom, pa sombra, capítulo 28, de Ezekiel, tabise, u botabata, unhi, como, e kerubin, guardado, e ami, aponebu, enan, entendi, e caminda, cu Dios, estabelece, pa Satanás, denxelo, ta un caminda, cu Satanás, tabata, tenku, proteja, e mandamento, nan di Dios, miruana. A wó, kiko, engelik, tamé, ma, kano, diga, dilante, dinleas, pero kiko, engelik, e kerubin, ake, me estará, proteja, mita, bainabe, mas, cu detailles, pao. Bebel, te bisa, nosku, e kerubin, ta e guardianan, di el lei, di Dios. Qual el lei, di Dios, ake, de fundamento, di su gobierno. Botei kumi? Banden, Exodo, capítulo 25, kumi? Exodo, capítulo 25, nostaleza pro me, dami, wako, mi poque, mhm, dago, nostaleza for di uno, teko ocho, teko nueve, un teko ot, un teko nueve pro me. Exodo 25, versículo, onde bisa, y ora, ei, senyora, pape, kum, moisés, bisando, bisa, ei, una di istra real, patuma, un ofrenda, pa mi. For di, cada, hombo, kuda, duna, for di, e voluntad, di su curazón, boso, me certuma, mi ofrenda. E esa, que te ofrenda, boso, me certuma, for di, na, oro, plata, e bronze. E, mira, para nos pôr gana tempo, leza versículo, ocho, nove, mes, ora. kudu, tepisa, ilaga, nantra, un santuario, pa mi, pa mi, queda, viva, me, me, dinan, conforme, tur, lo, que mi, tabai, mostravo, manera, tabernácal, desenho, di, tur, su, articulona, di, assina, bo, so, me, ser, tra, re, pa, kemendi, dios, tapisa, moises, se, nanan, zorra, pa, botra, un santuario, pa mi, pa mi, po, biba, me, me, te, bo, sa, es, sir, e, presencia, di, dios, lo, manifestar, den, el lugar, santísimo, como, mostravo, rima, pantalha, more, ok? Ado, dios, moises, conforme, tur, lo, ke, a, mi, mostravo, es, sir, mita, nabo, copia, moises, botin, consegui, estrictamente, copia, comita, dun, bo, aqui, abotra, conforme, lo, que, mita, mostravo, ok? Ado, te, pisa, manera, e, disen, di, tabernácal, e, boso, mestre, traje, ahora, eto, pisamo, na versículo, papiando, de arca, e arca, di alianza, papiando, de je, tambe, es, mestre, trape, na versículo, jesing, guud, la, non es, lesa, jesing, guud, de binti, admira. E, le, bis, e, e, barra, nam, mestre, keda, den, e, ren, nandie, arca, no, mestre, saca, nam, for, di je, i, bom, mestre, pone, den, arca, e, testimonio, cul, lomi, dun, nabo, i, bom, mestre, traje, un, propo, propis, po, propisatorio, di, oro, puro. E, se, te, tapa, que, dios, dicu, ne, bom, mestre, bom, mestre, bom, mestre, pone, den, arca, e, testimonio, cul, lomi, dun, nabo, cominda. Ok? Anto, et, abc, i, bom, mestre, traje, propis, atorio, etapa, di, oro, puro, dos, kodo, e, mei, e, un, kodo, e, mei, rancho, cucho, bom, o, versículo 18. I, bom, mestre, traje, dos, querubim, di, oro, traje, nan, di, oro, bat, cum, martiu, na, e, dos, puntenandi, e, propis, porro, propisatorio. Propisatorio, es una palabra un tiqui problemático, pero, propi, propi, propisatorio. Yes, yes, yes. La palabra, por lo menos, que debe ser, muy propisatorio. Que me guapo, versículo 18, topisando, sku, dios, dikune, bom, mestre, traje, dos, querubim, di, querubim, te, te, angalan, di mayor, hierarquia, e, di mayor, autoridad, mas, grande, tambe, ok? Ante, te, te, traje, nan, di, oro, bat, com, martiu, na, na, e, dos, punta, nan, di, e, propisatore, come, ali, nan, tico, contra, co, otro, bom, mestre, ponen, na, riba, e, dos, punta, nan, ei, mané, ma, mustravo, wey, e, nan, e, otru, punta, traje, e, querubina, di, un, solo, pida, cu, e, propisatore, na, su, dos, punta, nan, e, querubina, mestre, tin, nan, alan, nan, habri, manda, arriba, asina, cubriendo, e, propisatore, nan, alan, nan, e, querubina, mestre, e, querubina, mestre, tacara, pa, otro, mirando, den, direccion, di, e, propisatore, di, propisatore, ajá, o se, se, vintiuntame, mesura, e, da, misa, i, bom, mestre, pone, e, propisatore, riva, e, arca, i, pone, e, testimonio, culomidunabu, den, e, arca, amen, ke, mandi, et, mira, si, bo, wak, bode, tayo, kinanan, nos, tin, exactamente, lo, ke, kuh, dios, a, describi, moisés, nage, ok, esaki, te, arca, arca, te, sa, ki, o se, te, arca, dos, baranang, etapa, kut, te, propisitorio, e, dos, kerubinang, ribadje, kuh, ala, ting, kuh, kontra, kuh, otro, y, esaki, ki, tra, sante, lugah, santissimo, aminde, shekaina, di, di, ta, manifestah, ke, mandi, nostre, mira, claramente, poniendo, como, imagen, pa, nos, di, vista, on, ge, ver, kuh, ta, aki, tabatete, lugah, satanaz, tabatatinku, paranache, pasok, satanaz, tabatata, un, kerubin, protektor, e, e, copia, go, di, os, amostra, mo, sesita, exactamente, e, sistema, de, gobierno, di, 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 chelo, ame, wako, mi, polese, capítulo, trintiun, pabin, names, di, exodo, eh, namim, miragina, nanan, capítulo, trintiuno, versículo, gesocho, pabu, mira, ku, aki nanan, botaya, e, testimoni, ta, e, diez, mandamento, na, ok? exodo, trintiun, gesocho, tabisa, e, ora, ku, el, acaba, patia, moeses, riba, e, cero, de, sinai, y, el, tunee, dos, tablanan, di, testimonio, tablanan, di, piedra, skiribi, ku, dede, di, 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 desafortunadamente, satanás, den, su maldad, afe maldad, kawaru, desaroyah, akento, den, satanás, qual, beibletabisa, eto, misterio, e, seita, pa, motibo, beibletabisa, tambe, di, su negociamento, ng, extenso, que, la, disididi, uni, ah, negociake, otro, angle lang, beibletabisa, ku, el, apeka, contra dios, den, su rebeldia, e, ku, siguridad, ela, descuida, su, comunión, personal, kod dios, beibletabisa, ku, ela, bira, soberbe, ela, bira, arrogante, dor, ku, ela, halza, sumez, e, assine, ela, peka, contra dios, pese, ela, war, do tirabo, bambeak, na, ezekiel, 28, wonos, telese, versículo, decicu, te, de, sete, abo, po, imbista, de lo que, kumakaba, debisado, ezekiel, 28, 15, 17, guapa, kim motivo, el, awardo, tirabo, e, debisa, botaba, ta, perfecto, demo, camina, nan, fordi, e, dia, kubo, awardo, kreya, tenu, momento dado, temendi, botata, perfecto, demo, camina, nan, botata, situr, cos, botata, cuida, botata, cantik, dirik, cor, botata, tur, conai, tenna, e, co, inusticia, awardo, ranha, tembo, pa, motivo, de, bo, negoxamento, extenso, bo, a, hiena, cu, violencia, e, bo, a, peka, pesei, mi, atirabo, fordi, e, seru, de, dios, como, algum, profano, algum, profano, e, dios, como, algo, profano, e, mia, destruibo, o, querubim, guardado, a, levi, se trobe, bagage, en, levi, metro, be, o, querubim, guardado, ah, fordi, me, me, di, piedra, nanti, candela, wak, di, gong, elakai, po, sombra, bo, corazon, abira, orgulloso, pa, motivo, di, bo, boniteza, bo, acorumpi, bo, sabidoria, pa, motivo, di, bo, splendor, mi, abentabo, abau, na suela, mi, aponebo, dilante, di, ereinang, panang, mirabo, bo, bo, teman, 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 se nos mirabom, satanás, se seriam, angel, e querubim, protetor, guardador, dios, kone, e la, wardo, bentabo, e la, wardo, sacafo, e, den, fe, selo, dor, cu, su, cura, son, abira, orgulloso, e, la, alza, eh, pa, motivo, di, su, boniteza, i, bo, acorumpi, bo, sabidoria, sabidoria, perfetto, co, di, sa, inculcada, in, je, ei, pa, motivo, di, bo, splendore, luz, lucifer, ade, te, mi, abentabo, abou, na, suela, mi, aponebo, di, lante, di, re, nan, nan, mirabo, awor, mi, romana, beibel, te, bisanos, satanasa, si, kiko, pika, kiko, tanifika, pika, quibramente, di, 3, 4, un, juan, 3, 4, mi, te, le, se, mi, cu, pe, nan, non, sa, de, un, juan, 3, 4, kiko, segun, beibel, pika, un, juan, 3, 4, si, la, goza, se, fei, dos, admira, fei, dos, ok, te, pisa, un, juan, tres, dos, te, pisa, se, manan, awor, nostai, yunan, di, 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 e, ainda, no, awor, revelar, kiko, nostre, ta, no, selo, tamen, skos, kuni, pa, sombra, non, selo, miri, manera, et, ta, 3, a, kiko, a, kiko, nabai, ba, te, deskribi, bu, dos, tipu, di, eh, si, mi, di, 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 pa, setta, esus, verdaderamente, evangelio, a, e, poder, barbira, yunan, di, di, dios, conforme, 1, 1, di, di, e, et, mostrabi, contraste, jes, dan, ku, asig, bibi, den, pika, e, por, lotant, do, di, asig, bibi, den, pika, nan, no, por, yunan, di, 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 nanti, di, abul, versículo 4, versículo 3, e, cada, un, ku, esperanza, a, ki, den, jeta, purifica, sume, di, pika, wak, e, pika, su, dè, contexte, tabai, mostrabu, kiko, tapika, et, abisa, mes, kos, eta, puro, wak, quater, Quem vai praticar, vai praticar quebramento de lei também. E vai praticar quebramento de lei. O contraste, o contrário de puro e impuro. Contraste de puro e sucedade. Então, não sabe todo tipo de sucedade que é por causa de picar. Eu vou ler esse texto assim, Paulo. Mas o versículo 3 está dizendo, purificar o mês, e é puro. Eu vou ler esse versículo 4, Paulo. Quem vai praticar sucedade, vai praticar quebramento de lei. Passou picada, quebramento de lei. E dor de seguir praticando, não vai ficar. Me está bebando, não vai ter sucedade. Eu não aguardo assim puro. Eu não aguardo purificar ainda. Botei comigo? Pensei a BC, quem vai praticar? Você está bebando, não vai ficar. Você está praticando quebramento de lei. Se você não sabe que é bom, irmãnão. De essa maneira, aqui, Satanás traiciona Jesus. Satanás quebra justamente o que você tem que proteger a lei divina. Mas o que você tem que proteger a lei divina. E a arca de aliança com o desmanamento de Satanás, tem que adorar a lei divina. E a quebra com o que você tem que proteger. Amém. O que você tem que proteger, irmãnão? Agora que você tem que proteger, ela começa a proclamar. Escute-me bom. Ela começa a proclamar uma liberdade falsa, não é outro ângelão. Essa é a sua professora. Declarando uma liberdade falsa. Para não ter liberado de proibição de lei. Para não poder ganhar, desonrar, hortar, etc. E o que você tem que proteger aqui? A confiar e a querer de Satanás. Então, Lucifer, você conhece esse mapa também. Porque é criatura aqui. Lucifer é um antigo proteger. É um máximo. Máximo. Tem grande autoridade de Jesus. Depois de Jesus. Pensei, ela sentia tentador de ir em lugar de Cristo. É postura de Jesus. E é notata que é bem mais para Cristo. E inustícia guardo anjada em de Bíblia de Bíblia de Bíblia de Bíblia de Bíblia. Que me diz, Lucifer, of, den Lucifer, sua soberbia. E está batata deseja diante seu próprio trono. E está batata que está manera de Deus. E pepor adicta seu próprio leino. E para assina e obtener adoração para mediodinão. E sabe que está batata é objetivo, é duro, é desejo de Satanás. Passou Satanás que era guardo, libera, fora de lei de libertad e lei de amor. E não que era anterço mesmo, mas não é. Então, é que era oferecer um falso libertad. Com a terceira consequência de morte e destruição eterno. Tanto para andar lá em cair, e para estar atrás de Satanás. Banco, me diz, Isaías capítulo 14. Depois de isso aqui, nós temos que terminar, me lembraram. Mas já nós vamos seguir, que é a seguinte parte, eles estão aqui. Mas eu vou terminar. Minha que vai larga, porque eles estão aqui mais. Isaías, onde? Isaías, sim, me lembraram. Isaías capítulo 14. Anto nosso baileza, versículo Jesus, teco 14. Ok? É de Bisa. Isaías 14, versículo Jesus, teco 14. É de Bisa, bolujo e é musica de boa arpanã, a wardo tirada em Siol. Bichita, bichita bo cama. Bichita bo, clenchi pata, pacunê. Mira, como acai for de xelo, o estreia de Mardugá. Ei, lucero, mamãe, estreia de Mardugá, lucero. Lucifer. Seu nome é Lucifer, ok. Bo a wardo tirada em terra. Ah, bo com a debilidade e na xona. Sita bo falta. Teco antima, Julessa? Teco de squatter, minum mal. Ok, de Bisa. Mabo abisa de mo curasong, lo misubi na xelo. Lo mihase mi trono mas alto cu estreia nandi di Diyos. I lo misinta riba e seru di asamblea. Na e parte na mas repirada em terra. Kemen, kemen. Bebal tabisa no sa kinanang. Ku satanas abisa ding so curasong. E tabisa? Bo abisa ding po curasong. Es curasong temente. Lo misubi na xelo. Lo mihase mi trono mas alto cu estreia nandi di Diyos. I lo misinta riba e seru di asamblea. Ah, e lugar di encuentro cu Diyos tin. Ku tur e otro mundo na. Ok? Anto, eta bisa na e parte na mas retirada di Nort. Anto, eta bisa na versículo 24. Lo mihase subi mas alto cu e altura nandi di Nubia. Nang, skucha bo un. I lo mihase mi mes, mes cos cu e altissimo. O, ba, kik que le avisa den su curasong? No, estalizando Isaías 10.4, versículo 10.1, teku 10.4. Que me han di, satanas abisa den su curasong cu e que ta igual cu Diyos. No, ba, kik? Un ser crejah que toma lugar, postura, autoridad, y poder de e creador. No, ba, kik? Ita peseta, e potencia aki satanas ke inka den kada ser humano rima kare di tera ki nanan. Panang notin, e, 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 e obedenza ni mandamento nandi di Diyos. Pero panang po bibombida di libertad, pero ku poderi bemundi ki. Bawa ke? Peseeta duene nan auto, material, plaka. Ah? En cuanto nan alma si. Panang ten ku obedece, adore, pepo dun a poder. E panang po declara ku namesto un Diyos ribamundo. Ora tu maradona amuri, no? Vosa quanto hende, tabata tin a hombra ki pa un Diyos? Vosa quanto hende tin mesi pa un Diyos? Pa e poder, e e postura, e e, 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 e famoso reit ku nam tim riba kare di tera. Considerano ser, krea, palibel, mensu un cosco dos, mortal un Diyos. Di un de origen de bin, di satanás. Amén. Pasota, ima fomente, den mente, gañando, ah? E angala un perfecto santo, Anto kela asi, ora kela laga nan kai, Ela bini kutur su furia, E a tumba, e ser, e pareja, E no se, adan ku eva. E des de djeinan, Nós asigi den erasa kai. E des de djeinan, Ela asigi kusumoudus operandus, Den vida di nos, Akinan komo ser nan. Amén. Nós asigi kusumoudus operandus, Pa sombra. A mi po termina ku. Revelesion, kapitulo 2. Bambiak. E manera konospo sali, Ben sedor, Da dor di Cristo. E mi ke termina ku dos textonaki, Pa bo, De eleas aki, A wenoci, ma ya no sta continuar. O Diyosu poder. Revelesion, kapitulo 10, 2, Versículo, Gesun. E na vencer, Pa motivo di sangra di alamchi, E pa motivo di palabra di na testimunio, E na no astima nambida tena morto. Nanda taklapa murimies, Pero waga. E cosa ki nanta, Ku nosta vencer, Satanás, Dor di Jesus. Nosta vencer, Satanás, Dor di e palabra di Jesus. Nosta vencer, Satanás, Dor di nos fe, Den Jesus. Noste imirumana, E unico manera, Komo nos po vencer, Nemigo aki, Ku su naturaleza, Ku aguardu corumpita, Basarriba, Engaño, E que que, E pueblo di Diyos, Den trampa, Da nos fe, Den Cristo. E su poder, Ku ta manifestarriba nos. Damileza, Ultimo text, Pabo, Den un Juan, Cinco cuadra. No lubida text, De que nunca mas. Es saquita, E victoria di nos, Como pueblo di Diyos. E victoria di nos, Te saque, Un Juan, Cinco cuadra. E da bisa, Pasombra, Turlo, Que ta naci di Diyos, Da vencer mundo. Yunan di Diyos, Lo que ta naci di Diyos, Dor di Espiritu Santo. Tu lo que ta naci di Diyos, Da si kiko, Et mira. Ta vencer mundo. Vencer mundo. Awa, E mundo, Que ta pabe, Dijia, Aki, Ta exun, Qua auto nomina, Su mes tambe, Como gobernador, E donha de mundo. Puta diabla. E príncipe de mundo, Esus, E me. Bota cor, Num dado momento, Na Mateo 4, Ah, Esus, E Satanás, E Ibesus, Ribuncero, Grande, Pinaculo, Grande, Siniquen, Te dico, Neuak, Bota miratura, Reino, E gloria, Dijia, Munda ki, Mita tu nabu, Tur, En cambio, En cosi, Bo tim, Kuin, Kabur, Di adorar. Que ven, Satanás, Papeando, Cu creador, E doio, Di turcos, Ofreciendo, Lo que ta di, Gena, Esus, En cambio, Di, Adore. Bawake, Atesus, Dikune, Baifordi, Mis Satanás, Pa sombra, Senyor, Bo Dios so, Ta parazki bi, Cu senyor, Bo Dios so, Bo tim, Adora, E eso, Bo tim, Sirvi. Pesei, Beba, Tabisa, Nos, Wake, Turlo, Que cuta, Di, Dios, Ta vence mundo, E esa, Aqui, Ta e, Victoria, Coa vence mundo, Kiko, Nos, Fe, Nos, Fe, Mirumanas, Timar, Nos, Fe, Ta lo, Que cuta, Vence mundo, Nos, Fe, Den, Kiko, Den, Jesus, E se, Mi, Pisa, Nos, Den, Jesus, Cu, Otro, Palabra, Me, Ta mencionando, Kuta, Nos, Fe, Den, A, Palabra, Di, Dios, Amén, Lo, Que, Kiko, Nost, Lesando, Lo, Que, Dje, E, Se, Nost, Basta, Nos, Fe, Ribadje, E, Palabra, Ta, Biblia, Ficaz, Eta, Treza, Resta, Resta, Transformação, Conversão, Verdadeiro, Tor, De, Manifestação, De, Espirito, Sanko, De, Curação, Pabake, Que, Mian, Demirumana, Timar, Ten, Lo, Que, Ko, Nossa, Studia, A, No, Chi, A, Nossa, Nossa, Studia, Ima, Bisa, Na, Inicio, Ko, Nossa, Kuminza, Un, Estilo, De, Seminario, Kamin, Nossa, Estudia, Ah, Tiki, Profecia, Tiki, No, Tiki, Basta, Profecia, Kamin, Nossa, Tabei, Elaborar, Nossa, Estudia, Nossa, Scrundia, E, Buki, Nandi, Daniel, I, Revelación, Passo, Nossa, Lesa, To, E, Buki, Nandi, Daniel, Revelación, Akita, E, Buki, Nang, Kota, Treze, Un, Revivamiento, De, Noss, Bida, Eh, Anto, E, Ta, Preparanos, També, Pai, Binida, Di, Jesus, Mirando, E, Captando, E, Tumbando, Tur, E, Artimaia, E, Falacia, Nandi, Satanas, E, Ta, Pe, Motive, Nost, Tinku, Studia, Nang, Mirumana, Sama, Nada, No, Soso, De, E, Pobaya, Tiki, Mas, Lato, Pero, Miki, Trata, Di, Komi, Sake, Leste, Aki, Trempan, Panos, Pocaba, Trempan, Ok, E, 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 Sumamente, Importante, Ten, Momento, Na, Aki, Mirumana, Tabata, Tim, Pregunta, Of, Kera, Compartir, Algo, Kunos, Ribaloke, Kunos, Astudia, Misak, Kera, Bisa, Algo, Admiram, E, Tiki, Lek, E, Tiki, Lek, Tiki, Tiki, Pregunta, No, Mirumana, I, No, 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 E, Tiki, Ok, Ok, Gloria, Jesus, Amen, Dios, Amen, Ok, Tiki, Tiki, Pregunta, Algo, Kunos, Promen, Kunos, Vai, Termina, Leste, Tiki, Lek, Manere, Armana, amém 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 ok ok amém é parte de guerra contra Jesus Miguel e seu angelo ISH NU 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 agree NU 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 E N N N Pessoal, ela não tem a brincar. A gente vai falar sobre isso. Você vai repetir um 4 V? Sim, sim, verdade. Estou compreendido. Estou compreendível. É verdade. A gente vai fazer motivação, mas você vai fazer o que é bom bom. Vocês não vão fazer o que eu sou bom bom. A gente vai gravar, Então pensei, está bom para que o Arjenista diz, de nome de Jesus. Obrigado, mas parte está bom, de nome de Jesus. Amém, tremendo, meu irmão. Tremendo. Vamos verificar a verdade, que vai ser a guerra contra Jesus, Jesus com o angelo, contra Satanás com o angelo. Vamos verificar. Agora vamos ver, olha, vamos ver, vamos ver, de mim mesmo, vamos ver com o robes, você vai voltar a repetir o que sabe o que eu me aviso. Agora que eu vou repetir, vai ser correto. Sim, sim, sim. Certo, certo, certo. Estamos a escutar. Amém, amém, glória a Jesus. Sim. Arjenista vai gravar essa aqui? Sim, está gravando, está gravando, está gravando, então não está vai colocando no YouTube, não está mandando o link para o enero. Sim, eu mando o meu irmão. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tremendo, tremendo. Mandei também, essa é de YouTube também, não está para compartilhar, então você rende por, tem Zoom, não é para ver, não é para escutar elas. Sim, sim. Não, não está para o enero de YouTube, não está mandando o YouTube, não é para o enero de ver, não é para o enero de ouvir. E escutar. Compartir também, tem o app também, minha senhora, que eu compartilho mais fácil. Sim. Porque vai para buscar, vai para YouTube também. Sim, sim. Nós está mandando a minha senhora, minha senhora. Te quero, meu irmão e meus irmãos e meus irmãos, mas... o irmão e meus irmãos e meus irmãos e meus irmãos, também eles estão act수를 em omitir essa as a sociedade. Você está ativo para nos para o enero. Onde está? Sim, eu digo. Sim, eu digo isso. Agora você vea essa... da RÉ, que tem a RÉ, você vê? Sim, RÉ, Revelation 12, 7 e 9. 7 e 9, Revelation 12, isso? Sim, Revelation 12, versículo 7 e 9. Ok. Sim, sim, sim. Well, there seem to be something that we're worried. We're worried that we're not going to be satanás. We're worried that we're not going to be worried. Sim, sim, sim. We're worried. We're worried that we're not going to be perfect, we're hoodint que before God 6, 7 e 10. 8 e 10. 9 e 10. 10 e 10. 10 e 11. 8 e 11. 9 e 11. 11. 12. 17. Dr. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.